oi gente estou de volta no jogo hoje é quinta dia de vídeo eu vou pegar assim um pouquinho e hoje eu vou te ensinar como trapo trapa só o negócio o pocket mortes você vai precisar de um amigo que mais do seu nível eu tenho aqui que é o ZA que ele ainda não está online, que ele ainda não morde me importe lá na troca e eu vou te mostrar os mortes que eu tenho de capacear eu tenho este que é o morto de esqueleto que é também o meu favor, está no nível 100 que o amigo tem uso de nível 100, conseguiu evoluir muito eu tenho este também que é o Fungary tenho o morto de salchicha o morto de exosticado e um espião mas esses quatro, esses três exóticos e um raro desobedecem, esse é o único que não obedece é porque ele não está no bom nível, não está no bom nível eu fiz uma troca de cacau eu fiz uma troca de cacau eu fiz uma troca de cacau tá aqui ó tem toda a gente offline, deixa eu ver que tem um amigo line aqui meu, só tem este, já amigo chefe de um amigo meu vim aqui a troca, deu certo, eu vou te esperar vou assustar esse cara eu vou até, eita eu coloquei uma imagem rara, eu vou até aceitar uma amizade, esse de dois aqui quer dizer que é troca para mim se não me engano, a gente só vai ficar arrumando uma amizade, eita não, preciso tirar um gente, desculpa mas eu preciso tirar, eu não vou tirar meus outros amigos, eu não sei de ele tinha troca, ah não tinha troca, então já comei ver o meu amigo, sim, deixa eu ver a troca dele, já como eu coloquei a rara aqui, tem dois, ele tem duas trocas, tem uma troca de morte princesa para uma princesa shiny, tá princesa mesmo, nossa que base ó, vou dar um de 37 para um 9, vai da shiny, ó, agora eu fico fraquinho mesmo, que eu gosto muito desse morte princesa, eu tenho um, para ganhar esse mas, esse, esse punk de pelúcia aqui, nossa quem acha feio assim, agora vocês que eu gostei, joga assim, de tipo de personagens, que eu vou dar para ele, que eu vou dar para ele, que ele vai gostar, já com o morde, foi o morde terrível, aqui ó, nível 36, ó, eu acho que ele vai gostar, eu não vou me enganar, eu acho que ele vai aceitar, ah, mas acabou de ir lá para troca, ele tá aceitando, aceita, e já ele vai me dar um personagem, espero que vocês acham mais de nível, ah, louca, acertou, ele adorou, nossa, tem muitos fort fort, deixa eu ver de agora, ele aceitou o morde, a princesa, a princesa, eu tenho que aceitar esse dos meninos, ah, antes meus amigos, eu pedi um tatuês, tinha tanto esse tipo de pelúcia, mascote selvagem, o jovem dele já me deu, eu aceitou tudo, ó, aceitou tudo, o banco de espírito, que é um deles, muito legais para meus amigos, tenho que estar perdido em um shine aqui, outro em um cachorro, o meu melhor amigo para o super novo, é um 65, e essa aqui tá sacanagem um pouquinho comigo, para dar um como um 37, oxalê, eu sou o Tomás, moro de mim, e esqueço de me dar um, nossa, que estrada pra fazer, deixa eu ver, deixa eu ver, eu acho, são vagens, são meio, meio fortes, do, do espião aqui, eu vou pegar esse daqui, quero esse daqui, eu não tenho ainda, pronto, eu não tenho esse daqui, nossa, o Batman amarelo, gente, que engraçado, hoje é o meu dia de sorte, estou conseguindo uns raros aqui, para mim, estou com oito manipuladores, eu posso achar oito raros, só para mim, só para mim, olha o Batman, Batman, Batman solar, ah, já pegaram aquele outro raro aqui, estou melhor no atacar, não atacar, e também, eu estou querendo, eu estou, eu sou sendo o melhor jogador, do rosto de combate, mas eu não, vou lutar, estou com preguiça, os traços são os outros, quer lutar, ou quer amigar, eu acho que eu vou amigar, um dos outros, ele está vendo a gente, atacando aqui, olha, nossa parada aqui, eu acho que ele já saiu do jogo, saiu, tipo de que, nossa, vai se dar mal, tente, não ter medo, tem medo, nossa, está cansado, eu escolhi o ataque, vou colocar, esse emoji aqui, saiu do jogo, Sem fugir da batalha O cara não tá com medo Acho que ele é corajoso Espera Sai, ó Saiu Nossa, ele tem um unicórnio Unicórnio E você que é minha amiga Ou que é o instante Se alguém não conhece O... 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 Esclasticado Tem que lutar comigo Mas não vai conseguir Ai, tô apertando o botão errado Porque sempre apertou de amiga Mas primeiro eu vou ver a troca Ah, os dois querem ser meus amigos Acho que eu não vou colocar como trafacial hoje não Vou colocar como é amiga Vou tirar esse... Daqui Me desculpa Não, volta a gente... Volta a gente ser amiga Ah, tem alguém que quer lutar comigo Deixa eu ver deles Eu acho que ele tá com medo Tá com medo Ou não Ah, os caras são de pedra Pedra aqui, ó Aí ficam mais corajosos Nossa... Isso aqui não é volume de sintaxe Se achar mais deles Já como eu já disse Só de achar um certo Se achar igualzinho o meu primeiro aqui De nível 100 Amiga é alguém? Vou na troca dele Para dar uma Um que tem mais poder do que o outro Ah, não Não, acho que ele não tem trocas Não tem trocas No final a gente vê as trocas Já alguém me esquenta Coloca o botão de amiga Coloca esse botãozinho Que dá pra fazer Nossa, ninguém vai mais pra troca Tem tempo que tem gente Que não vai pra troca Com os Os que jogam de manhã Eu jogo às 10 horas Esse jogo Para o Ver de alguém que aceitou De alguém que gostou Ou não Não pode mim Tu Pode falar isso Depois Oh cara Tu mandou o flash Conseguiu até Pegar o raro Usou seu raio-x Deixa eu ver De um raro Que nem sei Tomei aqui na praia Aqui Ou você A raro Acabou de pegar o outro Então eu vou fingir Seu item de amiga Nossa Nossa Olha o raro Olha o raro Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Como uma Tem meu duplo Tem meu Compo de voz Eu não quero como Quero o raro Quero o raro Quero o raro Aro meio forte Quero o raro Shine Eu não consegui achar O shine Nossa amiga Já tá acabando o vídeo Inscreva o canal Tá me imitando aqui Ó Espera que Esse eu tenho Com o raro Vou tirar esse Jorn Dão aqui Ó Rapidinho Gente Esse é o vídeo De hoje Mas vamos ver De alguém já Me dá uma troca E vou dar as trocas Dos outros Rapidinho Pular A resposta De alguém já me deu Então este é o Vídeo Vídeo de hoje Tá Outra Quinta Nossa Ah Aqui ó Vou pegar o raro Até mais